O assunto agora é saúde. Olha, a Prefeitura de Rio Preto realiza um mutirão de exames laboratoriais para diminuir a fila de espera dos pacientes. A espera para fazer um exame não é nada fácil. Dona Maria de Lourdes que o diga. Sem saber o que tem, o marido dela está há dois meses na fila para fazer simples exames de sangue e de urina. Já demorou mais, um mês e meio para ele conseguir a consulta. Aí ela passou, só que esses exames demoram muito para ser feito. Hoje a espera por exames laboratoriais pode chegar a 80 dias, segundo a Prefeitura de Rio Preto. O gasto anual passa dos 8 milhões de reais. Já uma tomografia pode demorar até dois anos para ser realizada. Para tentar resolver o problema da fila de espera por exames na cidade, a Secretaria de Saúde de Rio Preto está realizando um mutirão aqui no Complexo Pró-Saúde, onde em breve vai funcionar o laboratório de patologia do município. Nós vamos agilizar esse serviço de laboratório e por um preço menor. Então, são duas situações extremamente positivas. Em resumo, nós estamos agilizando, humanizando a saúde, valorizando o servidor, o funcionário público municipal. Além dos exames laboratoriais, este tomógrafo já foi comprado e deve estar disponível para a população em algumas semanas. A aquisição do aparelho e outras medidas foram anunciadas para melhorar o atendimento aos pacientes. Provavelmente, os nossos futuros mutirões, eles serão feitos dentro do nosso próprio laboratório. E a gente espera que instale esse laboratório até o final do ano e até março, por aí, a gente possa atender a população sem demanda reprimida.